Tudo bem meus queridos, vamos lá né, eu ia começar, ia adiantar um pouquinho, mas eu decidi não adiantar não, vamos fazer o passinho desde o começo, qualquer coisa a gente para um pouquinho né, pra tomar um café, pra descansar, então eu vou começar aqui, eu já demarquei aqui essa área do negativo, coração, porque o meu desenho ele já tem esse círculo aqui, já tem essa área demarcada, que é o tamanho certinho do desenho né, do risco, então por isso que eu não me preocupei muito não, mas vamos lá, então eu vou começar aqui, pela flor, a gente vai pegar o púrpura, como o meu pincel já está sujo com o rústico, eu já vou fazer o cabinho dele, então boa tarde para quem está me acompanhando aí, para quem está chegando agora, esse é o extenso cerejeira da Opa, eu vou pegar aqui o cabinho ó, vou posicionar ele aqui, já vou até fazer ele já, essa cor que eu estou usando é o rústico, tá, então você carrega, não esquece de tirar o excesso, carrega e tira o excesso, carrega tá, vou tentar fazer o rápido aqui, para a gente não ficar muito preso muito tempo né, depois a gente termina esse negativo junto aqui, para vocês verem como que ficou, então beleza, agora vou posicionar ele, vou manter aqui a posição que estava, assim fica fácil para vocês acompanhar e não se perder aí, tá, então agora, com a cor púrpura, já deu uma umedecida no pano, agora vou passar aqui o diluente, né, para espalhar a tinta, o diluente é muito bom, eu jogo direto tá, eu não tenho o hábito de ficar molhando, pincel, eu jogo direto mesmo, eu estou usando o pincel pituá, o 4, da Condor 462, pituá chama esse aqui, então agora a gente vai fazer toda a volta primeira, tá, lembra que tem um dos meus vídeos, que eu dei uma dica aí, porque tem umas amiguinhas, que elas tem um pouco de dificuldade no controle da pressão do pincel, então eu dei uma dica de você apoiar o dedinho, assim você consegue controlar a sua pressão da sua mão, porque se você pressionar muito pincel, se você não tiver uma certa leveza, o que que vai acontecer, a tinta ela vai passar para debaixo do tecido, então é legal, né, isso aí, vou segurar, e nesse trabalhinho que eu fiz, eu dupliquei, eu aumentei, né, a, aqui ó, cerejeira, então agora nessa mesma posição que tá, eu vou vir mais para frente, ó, mais ou menos aqui onde termina a outra pétala, tá vendo, termina uma pétala aqui, ó, mais ou menos aqui, e vou completar, eu vim aumentando, e aqui você pode decidir qual que você vai trazer para frente, qual que você vai deixar para trás, quando eu faço a cerejeira, eu gosto de pegar também um pouco do vinho, para a gente fazer o miolinho dela, eu gosto, eu vou pegar o vinho, eu gosto de preencher aqui, ó, esse meio dela aqui, para deixar ele mais escuro, então com o vinho, ó, a gente vem nesse meio aqui, principalmente esse espaço aqui, que é onde que fica o vinho das folhas, eu dou uma preenchida com o vinho, tá, feito isso, a gente vai queimar o branco, o branco puro, nós temos aqui, essas pétalas que estão soltas, tá, elas são exatamente do formato e tamanho dessa cerejeira, então aqui a gente vai agora decidir qual que a gente vai colocar para frente, qual que a gente vai trazer para trás, a gente vai fazer para trás, então, cadê, opa, mas é do lado certo, né, aqui, desse lado, então eu vou colocar essa aqui na frente, eu costumo começar, quando eu estou fazendo sobreposição, eu tenho o hábito de começar da esquerda para direita, eu vou acertar aqui direitinho, aí você vem com o branco, você vem clareando só aqui a ponta, e uma esfumaçadinha de leve, pega as outras pétalas, eu vou deixar essa aqui na frente, tá, ó, essa aqui eu vou pintar ela toda a volta dela e vou deixar lá na frente, essa aqui, essa aqui eu vou deixar para trás, pode ver que essas flores que estão fora, ela encaixa perfeitamente, então, ó, aqui a gente vai pintar, cuidado para não deixar encostar nessa pétala aqui, vocês estão vendo, ó, viu, ó, cuidado para não deixar encostar, assim, ó, ela dá a impressão que ela está atrás, tá vendo, Encaixar lá novamente, também tem uma ponta da flor aqui, também com cuidado, você não vai deixá-la passar por cima, gente, aí ela vai dar a impressão que ela está ficando atrás, essa aqui a gente vai deixar ela totalmente na frente, a gente não vai deixar lá atrás, a gente vai deixar lá na frente, Então, você vem pintando toda a lateral dela, tá, pode deixar o miolinho, não preenche completamente, vou encaixar a outra aqui agora, mesma coisa, nunca sempre não deixando passar por cima, tendo cuidado, tá, para não passar por cima, e essa aqui, a gente faz essa volta dela aqui embaixo toda, a gente vai esperar dar uma secadinha, para a gente poder dar a segunda de mão nela, vou deixar ela lá no cantinho, por enquanto, a gente vai fazer agora as folhinhas, aquelas folhinhas que vocês viram, esse aqui é o extenso da Litoarte, eu não vou fazer uma sombra no fundo, para trazer lá para frente, eu vou deixá-la assim mesmo, então, a gente vai pegar aqui, esse extenso da Litoarte, e vamos distribuir algumas pétalazinhas, então, eu vou usar o verde oliva, se você quiser, você pode até fazer no fundo, você pode pegar o verde pistache, dar uma diluída nele, as coisas a pouco, molha o pincel um pouquinho, dá uma diluída nele, e vem dando uma profundidade aqui em volta, bem de leve, está vendo? Molha bem o pincel no diluente, estou usando aqui o verde pistache, puxa um degradê para frente, aqui no fundo, aqui atrás também, pode fazer, e vai dar um pouquinho mais de profundidade nas folhas, e agora sim. Agora a gente vai vir com o verde oliva, e nós vamos fazer algumas folhinhas aqui, não precisa fazer muito, para não ficar muito carregado, só algumas, se der uma borradinha, você só preenche alguma, para dar uma acertada, vocês, gente, depois com o tempo, vocês podem fazer com mais calma, porque eu tenho que fazer um pouquinho acelerado, porque senão fica muita coisa, para ajudar vocês aí também. Depois, para você dar uma clareada nessas folhinhas, a gente vai pegar o branco, o branco puro, com o mesmo pincel, com o mesmo pincel que você usou, o verde oliva, a gente vem aqui agora preenchendo, para dar uma aumentada nessas flores. Põe um pouquinho claro ainda, põe um pouquinho aqui, ficar muito claro, é só você pôr um pouquinho mais de tinta. Então, você pega o branco, com o mesmo pincel que você usou, e você vem aqui, dando uma aumentada nessas folhas, com uma cor, num tom mais claro. Se você preferir mudar o tom, ao invés de você acrescentar o branco, você colocar uma outra cor mais clara, pode ser também um verde pistache, um verde grama, você também pode estar usando. Agora a gente vai voltar para ela aqui, tá? A gente vai fazer só mais umas pétalasinhas aqui, você tem que tomar cuidado, para sempre não deixar, pegar em cima da flor, tá? Se você aumenta a quantidade dela também, preencher um pouco mais, esses espaços vazios. vamos voltar na cerejeira, que ela já deu uma secadinha, né? A gente vai pegar o branco novamente, e a gente vai clarear um pouquinho mais. aí você encaixa ela lá, vem fazendo a bordinha, não vai até o meio, e fazer um degradê de leve. essa aqui que a gente deixou na ponta, a gente vai encaixar novamente, e vem clareando mais. que conforme ela vai secando, ela vai escurecendo, então você precisa dar um retoque nela. que é o tecido, o tecido ele, a tendência dele é ele puxar a tinta, né? Vamos lá, aqui. Você pode ver que ele encaixa perfeitinho. E uma outra dica que eu dou para vocês, quando vocês estão pintando o tecido, principalmente se você estiver usando stencil, evite deixar para você terminar a pintura no dia seguinte, porque o tecido, o que acontece quando você pinta ele? Ele encolhe. E se você precisar fazer uma sobreposição novamente com o stencil, você vai ver que ele não vai encaixar. ele vai ficar fora, porque ele não vai caber mais naquele espaço, naquela dimensão que você deixou. Certo? Agora eu vou pegar com um pincelzinho menor, e a gente vai fazer o bolinho dela. Então eu vou pegar o amarelo cadmium, e nós vamos fazer o miolinho. Você dá uma leve batidinha. Esse pincel que eu estou usando, ele é o 484, número 4 da Condor. Eu dei uma cortadinha nele. porque tem umas florzinhas que eu gosto, ele não é tão pequenininho assim. Ele tem as cerdas maiores. E eu te cortei porque eu gosto disso. Então eu vou deixar secar, para a gente poder fazer um negócio aqui, que eu não sei falar o nome, eu não guardo. Pisticio, pistilho, sei lá, um negócio assim. E você fala assim, não, não. Não adianta que eu não guardo. Então vamos deixar aqui secar, e vamos lá agora, para a menina. Eu tenho uma misturinha que eu fiz, ela tem diluente, eu misturei no vidro de 100ml, eu misturei o branco, branco metálico, diluente para tecido, o diluente eu coloquei um dedinho de diluente, o aquarela silk também, tem um dedinho de aquarela silk, e o branco, o incolor clareador. Então é branco, branco metálico, incolor clareador, eu coloquei os três vidrinhos, dentro de um pote só, e um dedinho de aquarela silk, e um dedinho de diluente. Assim vocês vão ver, que quando vocês forem pintar, vai ficar melhor. A tinta vai deslizar mais. E aconselho vocês também, a não usar o pincel lixado, tem que ser um pincel chato. É desse cabo amarelo, o pincel chato, mas ele tem que estar com a cerda assim ó, está vendo ó, retinha, para fazer essa primeira base. Não aconselho vocês usarem o lixado, porque ele não vai deslizar melhor. Então tem que ser o pincelzinho, com a cerda retinha. Vou começar pela flor, para eu poder fazer o fundo aqui depois. Então com a flor, eu vou usar só o diluente normal, não vou colocar essa misturinha, essa misturinha só para fazer o fundo. para as flores, aí já é diferente. Então eu vou passar o diluente, vou espalhar, porque vocês vão ver que o diluente, ele vai ajudar a espalhar mais a tinta, e assim você não precisa fazer muita força, pressão, para poder estar pintando. A flor, nós vamos pegar a cor, vermelho vivo. Aqui, achei. Nós vamos pintar a flor de vermelho vivo. Vamos pegar o vermelho, e pode vir pintar. Vou pedir desculpa para vocês novamente, como eu falei, não sou professora, aprendo igual vocês, como vocês me... Deu uma borradinha aqui, eu nem vi. Como vocês me pediram para eu estar fazendo live. Eu não tenho como responder agora, porque eu estou pintando, mas se tiver alguma dúvida, vocês deixem aí. Esse miolinho aqui não pinta não, tá? Pode pintar ela todinha. Quando eu faço pinturas muito grandes, eu sempre uso diluente, tá? Ele ajuda bastante, para você pintar as regiões. Eu não sei direito, mas eu não tenho certeza, mas eu acho que, para as pessoas assistirem o meu live, eu acho que ela tem que estar no meu Facebook. Mas de qualquer maneira, se você não está conseguindo ver, se você não estiver conseguindo acessar, porque foram muitos pedidos. Eu vou deixar aí gravado, vou deixar salvo, para você ver e assistir depois. Você não vai perder não. Prontinho. Agora que eu terminei aqui, agora a gente vai pintar aqui as laterais. Eu vou vir com diluente agora. Espalhar. Vou tentar ser o mais breve possível. Então, se dá uma borradinha, alguma coisa, depois vocês façam com calma, que estão na casa de vocês, sem pressa. Porque tem que ser meio rápido aqui, né? Eu vou usar agora o marrom. Vou pegar o pincelzinho menor, porque essa área aqui é menor, né? Aqui em baixo. E vou me passar aqui em baixo. Cuidado, né? Cuidado, né? Para não pegar na flor. Essa parte de baixo vai ser a sombra. Esse não é o marrom escuro. É o marrom que eu passei. Apenas isso. Marrom. Não é o marrom escuro. Apenas isso. Marrom. Não é marrom escuro. Marrom. Marrom. A gente vai retocar essa flor vermelha, deixa ela secar bem... E eu vou usar para retocar uma cor fluorescente, que deixa esse vermelho, ele vai ficar mais vivo. Eu vou usar uma cor fluorescente para estar retocando esse marrom. Como a gente vai subindo em degradê, então você tem que ter mais ou menos um nível da cor da tinta que você vai colocar, até onde você vai subir. Eu vou subir até mais ou menos o ombro dela, para a gente começar a fazer esse degradê depois. Vocês podem ver que como o diluente está embaixo, dá até para você arrumar. Depois, vem arrumando, porque ele já está aqui, é só... Se você achar que ele ficou muito escuro, ele até retarda um pouco a secagem da tinta. Então, se por exemplo, você achar que ele ficou muito escuro, dá para você vir com a outra cor por cima e clarear ela e ela vai se fundir com essa cor que está embaixo. Vou fazer até aqui. Agora aqui o cantinho também precisa, né? A internet está boa aí, gente? Como é que está? Está travando? Está bom? Como é que está aí? Tá ótimo. E agora a gente vai passar o diluente novamente, que eu acho que agora a gente vai vir com uma camuça. Agora eu vou passar o diluente, que eu vou vir agora com o camuça. Então, vou passar o diluente aqui. Vamos espalhar. E agora a gente vai misturando as cores. Molha o pincel para dar uma amolecida nele e aí você vem com um mais claro. Pode ir misturando, sem medo. Passa até na altura que você vai querer. Aqui eu vou até o meio também. Também vou até o meio. Cuidado para ainda não deixar pegar aqui em cima, senão ele vai borrar seu trabalho. E até mesmo porque se você encostar agora, ele vai sujar o pincel de outra cor. E aí você não vai conseguir fazer o que você quer. Vou vir com cuidado, respeitando o risco, para você não passar por cima. Agora sim. Agora você pode vir puxando essa tinta para baixo. Tá vendo? Aí você vai puxando para baixo e para cima. Que ao mesmo tempo que você está mesclando as cores, você vai limpando o pincel. Tá vendo? Você vai mesclando e vai limpando os pincel. Você pode jogar um pouquinho de diluente novamente para ajudar você a mesclar essas cores. Aí aqui você já pode misturar sem medo. Principalmente essa parte aqui ó. Onde pegar mais tinta e puxar lá para cima. Sem medo. Porque é assim que você vai mesclando as cores de cima com a de baixo. Para ir saindo aquele degradê que vocês viram na minha arte anterior. Não se preocupe se pegar na flor vermelha, que eu já falei que a gente vai retocar ela depois. Então ó, você pega o camorça e agora você começa a misturar. Vocês estão conseguindo entender gente? Se você achar que aqui em baixo está muito escuro, você pode vir clareando aqui em baixo também. Mas antes você aproveita que a tinta está molhada, que ela está úmida. E mistura bastante aqui em cima. Até sair aquela marca que você deixou. Se você achar que está muito escuro, é só você vir com um pincel. E essa coisinha mais clara e dá uma clareada nele. Está vendo? Já deu uma boa misturada. Pode fazer movimentos circulares, de vai e vem. O importante é estar mesclando. Agora nós vamos jogar o diluente nessa parte aqui em cima que falta. Espalhar aqui, né. E a cor que eu vou usar agora é a marfim. E aí você vem. Sobe e volta do cabelinho dela. Mais um contorno do circo. A minha vila aqui é uma maravilha, gente. Quando é cachorro latino, é boteco com reggae. E é não sei o que. É, meu Deus do Senhor amado. Só Jesus para me abençoar nessa vila aqui, viu. Mas tudo bem, né. A gente vai. Parece tudo quanto é tipo de gente nessa vila aqui. É incrível. Outro dia eu estava dando uma aula, tinha um cachorro desesperado do vizinho latindo aí. A aluna, mas o que que aconteceu com o pobrezinho? Vê o cachorrinho que ele está latindo tanto. Isso aí não é meu não, filha. É que como eu moro em sobrado, minha casa é alta. Então quando tem um barulho na rua, alguma coisa assim, parece que é tudo aqui dentro de casa. Mas não é. Esse barulho mesmo vocês estão ouvindo aí um... Ó, lembra que quando vocês forem fazer a mesclase, vocês sempre puxam, tá gente, para baixo. Essa música mesmo que vocês estão ouvindo é num boteco lá na rua de cima. Parece que está aqui dentro de casa, né. Mas tá bom. Vamos jogar um pouquinho do diluente agora, que a gente agora vai começar a mesclar aqui. A gente vai pegar agora o diluente, ó. E agora a gente vai começar a mesclar essa tinta aqui. O diluente, ele ajuda a espalhar a tinta. É por isso que eu uso bastante dele. Ó, é só puxar para cima. Pega ele, põe aqui embaixo. Não precisa ter medo não, tá gente. Que ele... Ele mescla. Ele vai mesclando e ele vai unindo e vai fazendo aquele degradê que vocês estão vendo aí no meu trabalho anterior. A gente deixando uma coisa mais uniforme, você vai aproveitando o pincel que está meio sujinho e desce um pouquinho mais. Depois, na hora que ele secar, essa marquinha dessa... Porque de levinho ainda você consegue ver essa marquinha aqui, né. Mas na hora que ele secar, essa marquinha ela some. Ela não aparece mais, porque aí a tinta ela termina de se fundir nele. Então ela some. Vou deixar agora ele secar. Esse pincelzinho meu, ele também é da Condor. Esse aqui é o 14454. Com a seda já lixada e cortada. Agora vamos voltar para a flor aqui. Que essa primeira parte nós já terminamos. Agora nessa flor aqui, ó. Eu vou usar uma... Uma tinta fluorescente. Então eu vou usar o vermelho fluorescente. E deixar ela bem mais... Mais viva. Ele dá um... Um brilho. Eu gosto muito de usar essa cor aqui. Quando eu faço rosas vermelhas, eu gosto de usar ela. Se a internet estiver ruim, estiver travando, me dá um... Me dá um toque aí para eu saber como é que tá. Vamos lá. E aí? Agora. Vamos lá. Nós vamos lá. Quer ver que eu não perdi o risco, né, da florzinha com esses tons de vermelho, eu consigo ver o risco, então eu não perdi, para a gente poder depois fazer a divisão das pétalas. Quando vocês forem fazer o risco também na pintura de vocês, vocês tenham o cuidado de não fazer muito forte, né, tente pegar um carbono mais claro, que é para ele ficar uma cor mais, não tão forte, para não marcar tanto, tá. Eu vou fazer o vestidinho dela, o vestidinho dela eu vou fazer com a cor magenta. Eu não lembro outra cor que eu fiz, mas eu vou fazer a magenta. Então você pega a cor magenta, vou pintar o vestidinho dela. Se eu não me engano, acho que no meu outro pano, acho que eu fiz ele vermelho. Esse vestidinho dela aqui. Esse vestidinho dela aqui. É, tá bom essa cor, só essa cor mesmo. Aquela primeira cor que eu usei aqui em cima, que é o marfim, vai ser o tom da pele dela, que eu vou fazer a primeira base, vai ser de marfim. Não passei o diluente, eu tô vindo com a tinta direto. Deu uma borradinha, que não se afavore, que sai. Acontece, né gente, a pintura ao vivo é... quando a gente tá fazendo pra gente, a gente faz com calma, faz com cuidado, espera secar. Aqui eu não posso esperar secar, então... tem que ser meio... borrou, borrou. Só tomar cuidado aí, porque o ideal é você pintando e deixando secar, né? Porque se você trabalha com cores clara e escura, certamente se você encostar, vai borrar. Então, lembrando, eu peguei a cor marfim. Tá fazendo essa parte aqui do corpo dela. Eu sempre pintei só com um extenso, né? Eu tenho o hábito de pintar só com extenso. Comecei a me arriscar aí, a pintar sem ser com extenso. O pessoal gostou. Me pediu aí algumas dicas. Me pediram live. Não tô fazendo aí, né? Agora vocês lembram que eu falei pra vocês que eu tinha uma misturinha que eu fiz, que eu usei o branco metálico. Aqui tem o diluente. Aqui tem o diluente. O lado direito dela. Mais o lado direito do que o lado esquerdo. Eu não consigo responder pra vocês agora, porque eu tô sozinha fazendo esse live. Mas assim que acabar, eu prometo que eu vou entrar, eu vou olhar cada pergunta e vou estar respondendo com carinho, tá? Então, ó. Pega aquela misturinha. Ou pode até mesmo ser o branco, tá? É que como no meu ele tem o branco metálico, ele dá um certo brilhozinho, né? Então vamos deixando ele secando. Vou puxar um pouquinho pra cá, né? Que a gente vai pro cabelinho dela agora. Vou dar uma retocadinha aqui, que deu uma borradinha. Tá vendo? Quando a gente tá molhando é uma maravilha, ó. Rapidinho, você arruma, você retoca, sem problema nenhum. Acabei de mudar, gente. Eu vou passar a primeira mão, eu vou usar o ócle ouro. Tá? Ó, essa primeira de mão, o cabelinho. Eu vou usar o ócle ouro. E deixa um leve brilhozinho no meio. Tá? Ó, você vai fazer aqui a volta. Mas você vai deixar um leve brilho. Quer dizer, uma leve claridade aqui no meio. Não muito. Faz o contorno. Ô filho, olha o que você tá fazendo. Você tá batendo na câmera, né? É isso, né? A hora de mexer com o gato. Então, eu tô usando, relembrando, eu tô usando o ócle ouro. A hora de mexer com o gato. A hora de mexer com o gato. A hora de mexer com o gato. Deixa esse miolinho aqui, que é um lacinho, né? Do cabelo dela. E agora, com aquele mesmo tom que a gente usou pro corpinho dela, que foi o marfim. A gente vai refazendo uma luz de leve. O cabelinho dela. Então, você vem aqui no meio, ó. Nós vamos dar uma clareada. Desse cabelo dela. Mais aqui na lateral. De dentro. Vem puxando o degradê pra fora, ó. Tá? Ó. Você vem na lateral de dentro. E vem puxando de leve pra fora. Com a cor marfim. Vamos já fazer as outras aqui. Muito bom, né? Pintar. Eu adoro pintar. Coisa que eu aprendi. Tô pegando o gosto agora. A gente tá pintando assim, a mão livre. E agora, pra clarear só mais um pouquinho, a gente vai vim com aquela misturinha. Aquele branco que eu fiz. bem pouquinho aqui no meio, ó. Aqui nessa lateral. Ó. Aí você fala pra mim, mas ué, se você já tá passando o branco, então pra que que você passou o marfim? Se você passar o branco direto, ele vai dar um tom muito diferente. O marfim, na hora que você tá passando o marfim, ele já dá um efeito no cabelo. Se você passar o branco direto, ele vai dar um outro efeito totalmente diferente. E o branco que eu estou passando é bem pouquinho, então ele também já tá, ele não tá branco, branco, puro. Ele está diluído. Eu passei ele, eu passei um diluente nele. Então ele tá diluído. Aí agora com um pincelzinho bem menor. Vou pegar esse aqui. Um pincelzinho bem menor. A gente vai vim aqui com a ciena natural. Nós vamos trazer a sombra pra fora. Então você vai aqui do lado de fora. E aí você vem puxando. Tá vendo? Do lado de fora. Bem pouquinho a tinta. E vem puxando. E vem puxando ele pra fora. Mais um risco do lado de fora. Puxando, ó. E o gato é danado, gente. Ele derrubou alguma coisa lá na cozinha e ele derrubou e saiu correndo. É safado mesmo, né? Esses bichinhos. Terrível. Né, Tigrão? Sou espertinho. Ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? E aqui. E aqui a gente vai fazer do lado de dentro. Puxando pra dentro, ó. Faz a voltinha. Puxando pra dentro. Puxando pra dentro. E agora a gente vai pegar o pincel e fazer isso, ó. Vamos arrumar aqui que ainda tá molhado. Vamos arrumando. Ó crazy. T vur od z wami. T navigatear a101. o laço diluente ali borrando, a gente vem aqui arrumando diz que é ruim né, a gente tem que esperar secar mas nada que não seja resolvido agora com o com a cor ócriouro que a gente usou é, pode ser o ócriouro mesmo vamos fazer com ele mesmo a gente vai fazer uma sombrinha aqui do lado esquerdo do lado esquerdo dela aqui ó puxa pra cá faz a sombra puxa fazendo um degradê pro meio só de um lado aqui você pode até fazer mas bem leve só pra dar uma retorcada aqui aí agora a gente vai pegar aquela misturinha que é o branco e vamos vir dando uma clareada aqui ó pra ficar sombra de um lado só então esse degradê vai ficar só do lado esquerdo dela depois que secar a gente dá uma retocada vamos dar uma retocada aqui também agora vamos fazer o lacinho da cabeça dela antes da gente fazer o lacinho vamos dar uma retocada no vestidinho também e já deu uma secadinha agora vamos fazer o alvo o lacinho do cabelinho dela vamos fazer esse lacinho de uma cor mas fazer de outra fazer ele de lilás fazer ele de lilás agora eu vou pegar a cor azul marinho ou só isso vamos fazer ele de lilás e aí depois da gente vai pegar a cor azul marinho depois da gente vai pegar a cor azul marinho e aí e e aí Só puxar aqui, puxando e fazendo um degradê. Agora a gente vai pegar o branco puro e um pincel limpo. E agora a gente vai fazer as folhas. Você vai pegar a tinta de um lado só, com o pincel virado para cima. A gente vai vir aqui, lá na ponta e puxa para baixo, fazendo o contorno da pétala, não vai fazer o contorno dela toda. Que é para preservar as outras áreas. Então você não vai fazer nela toda, você vai lá na ponta e puxa para baixo, não vem até o final aqui. Mesma coisa aqui, vai lá na ponta do risquinho e puxa para baixo. Tinta só do lado de cima do pincel. Eu mereço agora o pincel amarelo. Sei lá. A música do pombo. Ah, eu mereço. Tá bom, né? Pronto. Ó, só a tinta em cima, vai lá na ponta e puxa. Ó. Isso aqui é a mesma coisa. Você pode fazer de um lado, puxar os risquinhos pra baixo, bem aqui na pontinha, ó, puxa pra baixo. Tem um risquinho da pétala aqui, ó, você vai tentar não passar por cima desse risquinho. Vai lá na ponta e puxa. Vocês não conseguem enxergar aí, mas eu enxergo aqui. Tem um risquinho da pétala aqui. Então eu não deixo passar por cima. E esse meinho aqui eu vou pintar de amarelo cádimo, né, que é o miolinho da flor. Depois a gente dá uma clareada nele aí. Deixa eu secar. Agora eu tenho um pincelzinho aqui. Deixa eu ver se ele tá aqui. Esse pincel, ele é o pincel filete. Número zero. Esse que eu tô aqui é da pirâmide. E eu vou pegar agora o sépia. E nós vamos fazer uns risquinhos aqui com ele. Bem aqui, ó. Estão vendo? Pode deixar essa parte de cima mais escurinha. Depois a gente vai vir com outro pincelzinho por cima. E a gente vem arrumando. Esse aqui é mais. Não precisa fazer muito forte. Esse aqui é só se você quiser. Se você achar que ficou bom o jeito que tava, você deixa. Eu uso ele, porque o cabelinho dela tem uns filzinhos, né. Então, vamos lá. Agora a gente vem de novo. Com a sena natural. E a gente vem... puxando e clareando. Ele é justamente pra essa parte ficar mais escura, mais demarcada. Então, você vem aqui em cima. Com a sena. Que ele vai ficar esses riscos por debaixo. Você olha assim de primeira, né. Você fala, vixi, estragou. Não, a gente vai arrumar. Porque aqueles risquinhos que você fez embaixo, aí ele vai... Alguém pra frente. Ó, tá vendo? Quando você passar até o seno, ele vai até... Parece que vai aumentar os... Os risquinhos. E aqui também... Também vou fazer aqui. Também vou pegar o... Pincel filete. Vou pegar o preto. E a gente vai fazer aqui, ó. E aí, o得... Ó. E aí, o que... Com esse mesmo pincelzinho filete, vamos pegar a tinta branca, vamos fazer umas bolinhas aqui em volta. Vamos fazer agora uns cabinhos aqui para pintar depois de verde, que é para fazer o cabinho da rosa, vamos fazer aqui o cabinho, a gente vai pintar depois por cima. Agora vamos terminar aqui, para vocês verem com o que eu fiz, agora a gente precisa encaixar certinho, está vendo ele já da diferença porque o tecido já secou um pouco, ele já não encaixa mais perfeitamente, mas encaixar pelo menos um pouquinho já está bom para fazer o lado de cá. Eu vou molhar o pincel porque ele está seco, vou pegar o rústico, aqui, encaixar mais ou menos. Ele saiu fora, mas a gente vai encaixar ele. Vamos continuar desse coraçãozinho aqui que está mais certo. só vem, gente, levemente preenchendo e só tenta abrir a pontinha, bem na pontinha aqui, ó, só na pontinha aqui, ó, e esse círculo aqui em volta, agora a gente vai fazer o que? a gente vai vir com um pincelzinho chato, e vamos bem na pontinha aqui, ó, fazendo a voltinha, tá vendo, ó, eu vou tentar encaixar ele o máximo porque ele já saiu um pouquinho fora, então eu vou encaixando, com um pincelzinho chato eu estou fazendo isso, vou fazer toda a volta aqui agora. Ele encaixar, né, para ele ficar certinho, aí você termina de preencher aqui, ó, você a parte que ficou de fora, dá uma mesclada aqui para não ficar feia, né, mal acabado, e continua. Depois que você terminar de fazer toda a volta, você pega aquele pincel que estava sujo de rústico, não preencher tudo, ó, dá só uma sombreada no meio aqui, não precisa preencher tudo, para ficar certinho, vamos pegar ele lá que ainda está sujo, tá vendo, só para dar uma escurecida e não ficar muito branco, ou de leve, aqui a menininha está quase terminada, aqui, ó, tem esses tensos aqui que também é da Little Art, esse aqui, ó, eu também aproveitei ele para fazer uma desenhinha aqui, então, ó, eu peguei uma ponta dali e uma ponta daqui, conseguindo ver, dá para ver né, fiz um leve sombreado, não pressionei muito, estou vendo, só para fazer um efeito aqui de uma renda, alguma coisa assim, vamos terminar aqui em baixo, estamos quase acabando, vamos lá onde eu parei aqui na flor, vamos dar mais um pouquinho aqui, uma clareadinha, bem de leve, vou pegar o branco, vamos dar uma clareadinha nela, vamos muito mais nessa aqui, e essa aqui, que borrou, me desculpe aí, os borrados aí, aqui, olha o que eu falei, não tem como, aula ao vivo, é complicado, pronto, está bom, já tarei um pouco mais, mas nós já fizemos bastante coisa e a hora está passando, então falta aqui agora somente o arabesco, vou fazer o arabesco aqui agora, para vocês verem, colocar um aqui, vamos pegar a tinta preta, tira o excesso, porque esses aqui de arabesco é muito delicado, então o pratinho tem tapa de baixo, é fatal, depois vocês deem uma segunda de mão, uma segunda de mão, porque aqui ele vai estar clarinho, não vai estar muito, muito forte, mas vocês veem, deem uma segunda de mão, vou colocar um na ponta de cá também, meu está fraquinho, mas depois vocês deem uma segunda de mão, tira o excesso e a pinta, tira o excesso e depois a gente vai pegar um na ponta de E aqui gente, deu uma boladinha aqui, o que a gente pode fazer? Fazer outra florzinha, outra folhinha né? Vamos pegar lá, aquele stencilzinho da Litoate, e a gente pode fazer outra pétalazinha aqui, já que borrou, a gente pode vir aqui ó, colocar aqui um couver de oliva, dar uma borradinha, mas isso é de menos, então a gente vem aqui ó, só colocar uma pétalazinha, se você quiser fazer uma mais clara, você coloca um pouco mais de tinta branca, faz uma um pouquinho mais clara, e pronto, resolveu o problema do borrado. E por último, o que estava faltando, que é aquele negócio onde você fala o nome, esse stencil da cerejeira, ele tem esses, mais, esse negócio aqui, que é o seu nome. Então é só você vir, você pode pegar o rústico mesmo, e só tomar cuidado com a direção das flores, tá? Se essa aqui está virada para lá, o pestiche dela também vai ter que ficar virado para lá. Só tomar cuidado com a direção, colocar. tá vendo? Essa aqui está virada para cá, esse aqui também pode estar virado para cá, e esse para cá. Pronto, eu fiz o outro, aqui ó, os pintinho aqui né, que eu achei, que eu acho legal, então eu faço umas pintinhas aqui. e não gostei de ir na dela. Também tem umas bolinhas aqui né, eu usei o stencil, mas vai mais rápido, fazia mal mesmo, mas eu usei o stencil para fazer essas bolinhas, então tá aí, esse foi o live de hoje, desculpe pela demora, mas tentei ser o mais breve possível, espero aí que vocês tenham gostado e que vocês deixem seus comentários que eu vou estar vendo aí depois, tirando as dúvidas, que agora não deu para estar falando né, mas é isso aí gente, muito obrigado por terem me acompanhado, tá aí como eu prometi para vocês, o live desse paninho que eu tinha feito, fiquem com Deus, um beijo, um ótimo domingo para vocês e muito obrigado por terem me acompanhado mais uma vez, beijo, vai ficar salvo aí, gravado para vocês estarem revendo depois, beijo.